Você e a sua família estarão muito felizes aqui em Asheboro. Estão feliz que fizemos isso? Não podia ser feliz. Mãe, eu não me sinto bem. Eu encontrei essas. Nós não podemos ir. Olha o que aconteceu com Joana. Baby! Nas profundezas da escuridão. Quarta, 29 de abril, às 23 horas, no TVC4HD.